Bom dia, Rafael. Então, conta pra gente, primeiro, qual é o seu nome, há quanto tempo você é prático e em qual ZP você trabalha? Eu sou o Rafael, eu trabalho na ZP14, Vitória, Tubarão, Praia Mole, Barra do Riacho. Eu sou prático aqui desde o meu processo seletivo de 2011, já fazendo aí 10 anos. E antes eu fui prático na ZP05, no processo seletivo 2008, que é Fortaleza e P100. E essa é a sua segunda ZP? É a segunda ZP. Agora, conta pra gente, como você conheceu a praticagem? Você conheceu algum prático? Ah, isso é uma história longa. Eu vou dar uma pincelada nela. Eu, em 2006, eu participei de uma viagem, viagem de instrução de guarda-marinha, também chamada de viagem de ouro, e a bordo de um navio, né? É uma viagem que durou vários meses. E em alguns momentos da viagem, eu participava de algumas atividades no passadiço do navio. E daí eu me lembro, a viagem iniciou no Rio de Janeiro, o primeiro porto de parada era Montevidéu, no Uruguai. E daí eu me lembro, as pessoas lá falando, a bordo do navio, ah, vai subir o prático e tal. E aí a minha primeira reação, eu falei, ué, mas pra que é que vai subir esse prático? Então eu nunca tinha ouvido falar. Foi o primeiro, eu falei, ué, mas pra que? Não, ele vai assessorar aqui o comandante, porque o comandante não faz a manobra, ele não atraca o navio dele. E daí foi que comecei a cair a ficha do que se tratava. Quem já está estudando aí, quem está no processo, já sabe os vários motivos, porque o prático é requerido todos os grandes portos do mundo, né? E aí foi nesse, esse foi o primeiro contato. E aí, a partir daí, foram vários outros portos ao longo de seis meses. E como é que foi isso, essa decisão de vou virar um prático de navio hoje? Decisão de tomar um prático? Ah, isso aí é interessante também, também foi nessa viagem. Assim, a primeira questão foi, mas pra que o prático? Pra que que tem prático? Aí, depois, falou, mas aí, como é que é? E aí, as pessoas, a bordo do navio, elas falavam que era uma profissão muito almejada, profissional, profissionais experientes, né? Eles, eles, eles candidatavam pra fazer esse processo seletivo, e, mas que era um processo, assim, muito difícil de passar. Eles diziam que o comandante de navios tentavam e não conseguiam. E eu falei, como assim, não consegue? Não, o comandante de marinha, tanto de marinha mercante, quanto de marinha de guerra. Alguns não conseguiam. E por isso, e aí você fala, nossa, o comandante é um profissional muito experiente, né? Assim, normalmente ele tem 20 anos de experiência, 30 anos de experiência. E aí, as pessoas, elas tinham uma expectativa de que era uma coisa inatingível. E daí, eu fui buscando, fui correndo atrás, fui perguntando. E aí, eu percebi que tinha um gap entre o desejo de ser prático e as pessoas que realmente se lançavam nessa possibilidade, né? Eu vou tentar. Era assim, as pessoas achavam bacana, mas as pessoas não tentavam. E daí, eu percebi um espaço aí que eu poderia me encaixar. E a partir daí, foi um processo de vários meses, identificando como é que, quais eram os requisitos, né? Naquela ocasião, por acaso, em 2006, estava havendo um processo seletivo. Então, tinha disponível online o edital. Depois, mais para o final do ano, foi publicada a prova. Depois de ela ter sido realizada. E aí, eu fui identificando como é que era. E durante a sua preparação, qual foi o maior desafio que você encontrou? Olha, em 2008, foi uma dificuldade, consegui o material, não tinha eles disponíveis online. Mas, eu estava, por acaso, não por acaso, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro. Eu sou oficial do Exército, formando a AMAN. Estava trabalhando no Rio de Janeiro. E aí, para conseguir esse material, eu conheci algumas pessoas que tinham acesso a algumas bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. E daí, eu consegui ter acesso ao material, né? A bibliografia. E, depois disso, foi conciliar o tempo de estudo com o trabalho. Esse, na verdade, acho que foi o maior desafio. Você, além de trabalhar, você conseguir tempo para se dedicar aos estudos de prática. E, nisso, mais nisso, acabou que deu certo. Porque, na ocasião de 2006, eu tinha 23 anos, tinha tempo do tipo, eu trabalhava o dia inteiro. Chegava à noite, não tinha outros compromissos com filhos e outras coisas. E, então, eu conseguia estudar até a metade. E daí, foi essa trajetória em 2008. Então, foi um ano muito duro, sabe? Foi um ano que era estudando demais. Era sábado e domingo. E, nessas horas, você tem que combinar com a família, né? No caso, era a família, irmãos, pais, amigos. Não tinha filhos, né? Com filhos da... Aí, você combina, olha, você fala para os amigos. Olha, pessoal, eu estou aqui estudando, não estou maluco, não. Eu estou aqui. Eu vou passar sábado e domingo aqui, mas não se preocupe. Eu continuo amigo de todo mundo. Só não vou mais sair como a gente saia antes e tal. Esse tipo de coisa. E aí, você combina com a namorada também. Vai falar, não dá para ir no cinema toda semana, não tem condição. E aí, dado esse contrato, as pessoas aceitam e vamos embora. Parte para cima. Já em 2011, já foi um processo muito mais estruturado. Eu já era prático na ZP5. Então, eu já conhecia o processo. Então, a dificuldade foi... Eu nem diria que foi dificuldade. Foi, assim, um trabalho de planejamento, de organização do tempo. Em que eu consegui me dedicar. Aí foi muito mais. Aí eu consegui me dedicar, de fato. Então, foi isso. Claro, por essas dificuldades. E como foi a sensação no dia que você soube que passou no concurso? Ah, foi maravilhosa. Na verdade, passar em qualquer coisa é bom, né? Eu, particularmente, já fiz provas diversas. Começando lá pela época do ensino médio. Prova para entrar em escola técnica. Prova para passar vestibular. Prova de tudo que é tipo. Então, digamos que você já tinha experiência. Sim, então, quando eu falo dessa pegada que me motivou a me tornar prático. Foi as pessoas dizendo que era tão difícil. Mas eu falava, nossa, assim. As pessoas que acabaram de sair da faculdade, do nível superior. Já estão tão acostumadas a estudar. Que é uma continuidade. Então, eu acredito que por isso que tem essa ideia de que pessoas experientes não passam. Elas passam, sim. Elas só precisam se organizar melhor. Elas precisam... Aí elas têm mais dificuldades. Aí o contrato tem que ser com mulher, filhos, marido. Para você conseguir o tempo para estudar. Em 2008, foi uma surpresa. Porque eu não conhecia ninguém. Que era prático. Eu era um alien no sistema, né? Do exército. Inclusive, quando eu fui para a PPO, eu cheguei lá com uma fada do exército. Que era previsto pelo edital, né? E uniformizada. Os avaliadores olhavam para mim e eles achavam graça. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Então, quando eu passei em 2008 para a prova escrita... Inclusive, eu não lembro. Eu não lembro se a prova escrita foi de uniforme. Talvez eu tenha ele também. Eu não me lembro agora. Mas tá. Era um alien no sistema. Então, quando eu passei em 2008, assim... De Caio Queixo, foi top, excelente. Mas foi um misto de emoções. Porque tinham pessoas muito próximas que estudaram comigo e não passaram. Então, foi assim, foi um misto. Aí, em 2011, 2011 foi alegria. Porque eu sou capixaba, né? Então, naquela ocasião, meu foco era vir para o Espírito Santo. Eu só queria aquela vaga. E, assim, foi um grande motivo. E, para mim, só deu uma vaga. Falei, cara, é ela. Era essa vaga. E como foi a sua preparação para o concurso? Teve diferença entre 2008 e 2011? Foi. 2008 foi as trancas e barrancos. Foi adaptando. E fiz o que deu para fazer. Já quando eu fui para a prova prática oral de 2008, eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas, que hoje são grandes amigos, são práticos também. E hoje são práticos de Rio Grande, Santos e Paranaguá. E daí eu vi que passaram nas cabeças do concurso, né? Da processo seletivo de 2008. E eu passei lá na rabeira, lá atrás. E daí conversaram com eles. Mas eu percebi o nível de preparação daquele pessoal. E, por alguns instantes, eu não acreditei. Eu falei, calma, como é que pode uma pessoa saber praticamente tudo do conteúdo? Tudo que eu discutia, que eu perguntava, esses candidatos estavam ainda no processo seletivo de 2008, já na própria parte prática oral. E aí eu fiquei assustado. E aí eu percebi o tamanho do buraco. Falei, puta, realmente eu sou um alien aqui. Eu vi o nível da concorrência. Eu falei, o que é isso? Daí eu descobri como era. Assim, depois de ter passado, eu descobri como era. As pessoas estudam anos, por muitas horas por dia. Um nível de dedicação muito intenso. E aí você percebe uma questão de relação candidato-vaga. Ela é meio escolada do nível de preparação. Pode até ser que o nível, a relação candidato-vaga não seja nada grande. Mas o nível de preparação do pessoal que passa é ótimo. E isso reflete na qualidade dos profissionais da praticagem no Brasil. A gente tem profissionais excepcionais. Se você me perguntar o que eu gosto, uma das coisas que eu gosto na atividade, é estar sempre trabalhando com gente boa. Gente competente, gente motivada. Tanto na praticagem, como em relação com outros entes do porto. O pessoal da autoridade portuária, o pessoal da marinha. Então, é maravilhoso trabalhar com gente motivada, competente, inteligente. Então, eu conheci esse pessoal. Vi o nível deles em 2008. E aí eu já tinha essa vontade de ir para a Vitória. Vitória sempre foi a minha primeira opção. E daí eu tinha um farol, onde eu tinha que chegar e o que eu precisava fazer. Precisava fazer do nível desse pessoal ou melhor. Na verdade, eu tinha que fazer melhor para garantir essa uma vaga que apareceu posteriormente. E aí a preparação, ela foi um... Depois dá para fazer até uma palestra sobre a preparação. Mas ela foi um misto de disciplina, planejamento, a velocidade revisional. A velocidade que eu conseguia revisar o conteúdo era cada vez mais rápido. Então, eu conseguia lembrar sempre. E principalmente, tudo conhecimento era testado. Assim, nada era somente lido e vamos embora. Não, tudo era testado para garantir que havia compreendido e memorizado o conteúdo. Mas eu não vou me alongar muito nesse não, porque isso aí dá uma palestra inteira. Inclusive, eu já dei uma palestra, mas foi para uma audiência de pré-vestibulantes. E conta para a gente como foi o seu estágio de praticante de prático. O estágio... As pessoas normalmente são os praticantes de práticos. Não são muito bem recebidos na praticagem, de maneira geral. E o estágio, ele é bem organizado, com diversas exigências. da capitania dos esportes, né? E ele te permite ganhar a experiência prática que o candidato não tem, muitas vezes não tem quando entra. E era o meu caso em 2008. De forma que você consegue, aí sim, casar o conhecimento técnico, que você adquiriu através dos estudos, com a experiência, com a prática, com a habilidade. Então, isso se fortaleza. E depois, em 2011, para você ter uma ideia de nível de exigência para acessar a atividade de praticagem, eu já era prático em Fortaleza. Em Vitória, o estágio, o programa, foi necessário realizar mais de mil manobras de treinamento. Segundo a ZPA, o estágio completou de novo. Mais mil manobras, não consegui realizar em um ano, levei um ano e três meses. Porque eu fiquei, eu ainda fiquei por um tempo trabalhando em Fortaleza e vindo fazer o treinamento em Vitória. E aí foi um ano, esse treinamento desse aí foi, foi tenebroso, foi difícil. Porque era, assim, atendendo as limitações de descanso, que são exigidas por regra, né? O resto do tempo era o tempo todo subindo em navio. Mas é isso que faz a gente ficar, casar, como eu falei, casar o conhecimento técnico com a prática, né? Com a experiência, são essas exigências no treinamento. Então, hoje em dia, como prático, qual você considera que é o melhor aspecto da carreira para você? Ah, o melhor é esse, trabalhar com pessoas competentes. E os desafios, na realidade, assim, como eu falei, a gente passa por um treinamento extenso, completo. Mesmo assim, sempre aparece um abacaxi para descascar. Sempre, sempre. E isso é desafiador. Às vezes aparece um submarino, às vezes aparece uma plataforma de petróleo, às vezes aparece um porta-aviões. Já vi um porta-aviões em Fortaleza, aqui em Vitória, eu não participei. Era um porta-aviões da marinha italiana. Então, são navios super diferentes. Complicado, né? E quem é que está lá para te ensinar? Não tem ninguém lá para te ensinar. Além dos práticos mais experientes, né? E aí que você alia o... Aí que você usa toda a sua preparação. Essas mil manobras que foram feitas, toda a sua bagagem, para poder encarar essas dificuldades. Então, é desafiador. Isso é um motivo. A outra coisa é a relação com pessoas. Você está toda hora lidando com pessoas. De todas as partes do mundo. Você chega a bordo do passado. Às vezes, você entra e encontra uma tripulação alegre, satisfeita, querendo trabalhar junto. Outras horas, as pessoas a bordo já estão há 40 dias no mar, super estressadas. E você tem que ir ali fazer uma manobra com qualidade, com segurança. E você não faz sozinha. Você faz, assim... Você fala para assessorar a equipe. Você precisa de uma liga ali com a equipe. E às vezes, você acessar uma equipe que talvez não esteja muito receptiva, por diversos motivos. Às vezes, não é nem porque passou muito tempo no mar. Às vezes, o porto é o que mais estressa a tripulação. Pelas exigências de operação, de carga, de descarga, de documentação. Às vezes, você chega para sair com o navio com uma lenda. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Cheira logo esse meu navio daqui. E também, uma coisa além das manobras. Na praticagem, a gente participa de diversos projetos de expansão portuária. Tanto de crescimento de portos atuais, quanto de criação de novos portos. Então, a gente faz um assessoramento para a Autoridade Marítima e participa ativamente de diversos projetos. Centro de simulação, em mesas de reunião, tratando com o pessoal de engenharia, tratando com o pessoal da área de desenvolvimento. Então, é ótimo. Portos novos. Então, na espiritualização, tem alguns projetos de portos sendo lançados. Agora, mas que a gente já está praticado, a gente já está trabalhando junto com essas iniciativas há mais de cinco anos. O porto se realize. Se você pudesse dar um conselho para quem pensa em se tornar prático hoje em dia, qual você daria? A conselho, se fosse bom, não dava, né? Hoje em dia. Mas, primeiro é o planejamento. Primeiro, você tem que querer muito. Depois, você precisa se planejar, ter disciplina para seguir o planejamento. E identificar quais são os seus gargalos. Todo mundo tem um gargalo. Identificar quais são eles. Por exemplo, se você tem, se você demanda muito tempo com o seu trabalho atual ou com os seus estudos, porque tem gente, talvez tem gente que vá assistir a nossa entrevista que nem entra na faculdade ainda. Está pensando em escolher uma faculdade e depois virar prática. Então, vai demandar um tempo estudando. Seja qual for a sua dificuldade de tempo, você precisa ir aos poucos estudando, mas ter um plano para quando chegar o momento do concurso, que tenha dedicação, assim, se possível, quase que exclusiva. Se estiver trabalhando, pedir uma licença do trabalho, estudando no nível superior já é mais difícil. Talvez pegar menos disciplinas, né? E às vezes o gargalo da pessoa está no inglês. Ela não consegue... O inglês dela é ruim. Sim, você pode até estudar muito, saber muita coisa, mas se você chegar lá na prova prática oral com o inglês zero, não vai sair. Então, você tem que identificar esse gargalo antes e ir se preparando. Algumas pessoas, elas não conhecem técnicas de memorização. Essa daí é a parte mais, acho que mais simples de resolver. Vai lá na internet, dá uma pesquisada, vê como é, como não é, e aplica. Então, o principal é identificar os seus gargalos, as suas dificuldades e eliminar esses gargalos. Não dá para empurrar com a barriga. E quando chegar a hora, assim, no mais próximo do concurso, aí a dedicação é 100%, como eu falei. Aí eu contrato com a família e com a sociedade e cair dentro. Uma coisa que eu acho que é importante também, e aí eu tive uma facilidade na formação militar, da Academia Militar das Agulhas Negras, é uma autoconfiança muito grande. Na Academia Militar, os cadetes, desde a hora que acordam até a hora que dormem, são puxados para superar o limite, para correr atrás, é testado o tempo todo. Então, a gente sai de lá com uma autoconfiança muito grande, assim, até a saudade da Academia Militar. E foi um dos fatores motivadores, quando as pessoas diziam, é muito difícil esse concurso, tal. Cara, eu estou aqui numa batida já há oito anos, pelo menos, entre ensino médio e nível superior. Só estudando, só fazendo isso, trabalhando firme, então, esses desafios a gente vai. Então, tem que ter autoconfiança. Agora, tem uma coisa que pode, mesmo que você seja um pessoal autoconfiante, uma coisa que poderia minar a sua... o seu momento na hora da prova, porque o momento da prova é muito importante. Então, às vezes, a gente ouve pessoas falarem, ai, deu branco, ai, fiquei muito nervoso, eu chego na prova tremendo. Uma coisa que, ou várias, né, poderia minar isso, a autoconfiança da pessoa, é você achar que o processo seletivo, que a prova para a prática, é a última salvação da sua vida. Se você for para qualquer prova, achando que aquela prova é a salvação da sua vida, cara, não tem... É muito difícil ter uma autoconfiança que sustente isso. Você precisa sempre ter um plano B, você precisa ter tranquilidade para ir fazer provas, para estudar. Você, ai, se eu não passar nessa, eu vou continuar tocando a minha vida, eu vou continuar trabalhando, não, nada, nada vai se acabar. Então, é uma coisa que a pessoa precisa trabalhar bem. Eu vi pessoas que estudaram muito e foram dedicadas, e depois elas relatam que não conseguiram na hora da prova. Investimento emocional. Existem várias formas de você trabalhar isso. Uma delas é você trabalhar essa questão. Cara, não é a minha única opção. Você não pode trabalhar com isso. Você tem que se dedicar, sim, a 100%. Você vai se dedicar. Mas, você vai se dedicar seu tempo, sua energia, você vai se dedicar recursos, mas não é só isso. A vida não é só aquela prova. Isso, assim, isso para todos... Não estou falando só de praticado, estou falando de provas em geral. Vestibular, qualquer coisa. Assuntos de educação me interessam muito. Quando eu olho a minha trajetória profissional, ela se embasou muito em estudos, na capacidade de desenvolver, de aprender. E hoje, eu acho que estou muito ligado a essa questão de educação, desenvolvimento, mas hoje muito focado em mais para a área de educação infantil, desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças. Você teria alguma dica ou conselho para dar para quem está estudando para se tornar prático hoje? Ah, sim. Sobre os colegas de 2008, sou muito grato a eles, né? Porque eles me ajudaram tanto na prova de 2008 como serviram de exemplo para eu me dedicar em 2011. Então, eu acredito que quem está estudando precisa manter alguns relacionamentos saudáveis assim. Pega o seu universo, sua amostra de candidato que você conhece e vê quem está melhor. Quem está melhor? Cara, você tem que trabalhar para estar naquele nível muito melhor. Se você já for o seu... As pessoas que você conhece em seu meio, o melhor no teu meio, cara, luta para sempre se superar. A competição, assim, o... 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 O motivo as pessoas, né? Assim, eu sou muito ligado também à metodocracia. Você olha para o lado, você olha para uma, olha para o outro e, cara, posso trabalhar até... Posso trabalhar melhor. Então, você tem sempre que se comparar também. Agora, você precisa ser esperto. Você corre risco de se comparar com uma amostra que não é a realidade. Então, tome cuidado. Para a gente fechar, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar sobre a carreira de prático para que a empresa se torne prático? Sobre a carreira de prático? Não, eu acho que... Eu acho que é uma profissão que vale a pena investir nela. e desejo boa sorte a todo mundo que quiser. Eu acho que, assim, considerando aí o... O pessoal que está assistindo, né, João? O curso H, eu particularmente, eu tive... Tive esse mês aí visitando o curso de vocês para conhecer. É um questão de estudando. Estou estudando não, tá, gente? Só para rever os amigos do curso. E via forma profissional, como vocês trabalham, né, a equipe toda. E, assim, para dar um exemplo do profissionalismo, né, de vocês, quando chegou em 2011, foi na prova prática oral, foi o momento que eu... que eu acessei o curso H, e foi por acaso. Eu queria fazer o treinamento da prova prática oral nos Estados Unidos, né, em 2008 eu fui para Baltimore, não tinha curso H ainda, fui lá para o MyTags, e fiz o treinamento lá. E aí, não foi um treinamento voltado para o PPO do Brasil, né, processo seletivo brasileiro, tanto é que o porto lá do simulador era o porto de São Francisco. E daí a gente falava as coisas e não... O conteúdo daquela semana não era focado para o PPO. E aí, quando chegou em 2011, mesmo assim, eu precisava treinar no simulador. Aí, daí o nível de preparação foi outro. Eu montei o simulador, consegui alguns planecedores no exterior de software, de sistema, montei lá o sistema, por acaso, naquela ocasião, eu usei o Nautis, não tinha, conheci ninguém que tinha Nautis naquela ocasião, então, fui na Baía de Guanabara, tirei um monte de foto, mandei um monte de foto para o pessoal lá do desenvolvimento, eles fizeram o porto do Rio de Janeiro, e daí eu montei um simulador em casa. Aqui o meu simulador, assim, basicamente, basicamente, é um super simulador? Não, assim, era muito mais... A tecnologia barateou, né? Então, foi possível fazer. E aí, mesmo tendo um simulador em casa, eu ainda queria treinar no exterior, né? Daí, eu peguei o telefone, liguei lá para o MyTags, Baltimore, falei, olha, não precisa de fazer o curso aí, uma semana de treinamento, treinamento e tal, e daí eles falaram, não, a gente fechou parceria com o curso H, treinamento a gente faz em parceria agora, não, mas eu já sou cliente, já estive aí com vocês e tal, ele, não, assim, certo, dá para ter, daria até para fazer o curso, mas a gente fez o curso H, ficou muito bom e tal. Aí, foi quando eu procurei o curso H, aí, escolhi ir lá para o outro simulador, que é do mesmo grupo, lá em, o PMI em Seattle, e aí eu vi a diferença do treinamento, realmente, realmente aí, parabéns ao curso, quando eu cheguei lá e vi o treinamento, treinamento focadíssimo na prova prática oral, assim, de altíssimo nível, e, sim, realmente fez uma diferença. e, e o simulador, aí sim, era o Rio de Janeiro, então, há três anos antes, eles não tinham o Rio de Janeiro no sistema, daí, através aí, da parceria de, vocês fizeram, o treinamento passou a ser no cenário do Rio de Janeiro, então, ótimo, então, de parabéns, eu acho que quem está seguindo aí, está muito, muito bem assessorado, desejo realmente boa sorte aí, os candidatos. Obrigado.